Na tarde desta quarta-feira aconteceu mais acidente na BR-146, entre Poços de Caldas e Bandeira do Sul, o motorista da cidade de Araraquara. Segundo informações, ele perdeu o controle da carreta que atravessou a pista até parar em um barranco. Ele ficou preso nas ferragens, aparentemente sofreu apenas ferimentos leves. A carreta transportava cerveja e a mercadoria ficou espalhada na estrada, interditando o trânsito. A polícia rodoviária isolou o local, o corpo de bombeiros retirou o motorista das ferragens e o Serviço de Estendimento Móvel de Urgência, o SAMU, realizou a locomoção da vítima até o Hospital da Santa Casa.